Fábio Schiavone, de volta do intervalo comercial, estamos na Praia do Tombo, onde vai acontecer o mutirão do micro lixo. Mas antes de mostrar tudo isso aqui, tem um bate-papo com a galera, a gente vai primeiro lá no bar nas alturas, é isso? E volta daqui a pouquinho? E volta daqui a pouquinho mostrar toda essa atitude bacana que a galera tá tomando aqui. E agora a gente vai mostrar uma outra atração que fica aqui também no mesmo lugar do G-Max. A pessoa quer se divertir, né? Tá assistindo o programa Putz Grila agora pelo canal 36, na TV aberta, ou no canal 7 na TV Itapema, o Putz Grila, na Guarutv, vai ter a oportunidade de conhecer, né? Tá conhecendo e saber agora, esse quadro aqui é teu. Você teve medo de ir no G-Max? Ficou claro que não. Ficou com medinho, não foi? Mas aqui acho que você tá mais tranquilo, embora você esteja tremendo um pouquinho, coisa que é natural, coloca a primeira entrevista dele com a Ivete Sangalo. Olha aí galera, quem está do meu lado é nada mais nada menos do que a Ivete Sangalo, a artista mais consagrada do Brasil. Boa noite Ivete. Obrigado pelo mais consagrado. Eu tô chique aqui em Guarujá, viu minha gente? Chegaram aqui, consagrada, é a maior, muito obrigada, viu? O pessoal tá recebendo dinheiro pra falar isso de mim. Se tá nervoso, se tá tremendo, é fã. É um pouquinho nervoso. Tremendo, ah, tá tremendo. Ivete, diga querida. Quero ver se você vai ter medo de conversar com essa bela moça que está ao seu lado, a Isis, que vai falar como funciona tudo agora. Com certeza. Bom, aqui é o Drinque nas Alturas, né? Diferente do estilingue humano no sentido de, aqui não é pra adrenalina, não é um brinquedo radical. Aqui é um lugar pra toda a família, né? Pra todas as idades, pra curtir a bela vista e tomar um drink nas alturas. Isso mesmo, esse é um bar nas alturas, um bar suspenso, um bar todo de vidro que cabe em 14 pessoas. Então você que tem interesse em vir pro carnaval, aproveitar aí a última temporada do verão mesmo, que é o carnaval aqui no Guarujá, vem porque esse é um bar pra você, pra tua família, pros teus amigos, cabe em 14 pessoas, todo mundo vai colocar um cinto de segurança. E durante 10 minutos vai ficar a 40 metros de altura, vai ter uma vista super linda da praia, de toda a cidade do Guarujá. E também vai poder apreciar vários drinks durante um open bar de 10 minutos. Bom, agora o nosso cinegrafista, o cinegrafista mais corajoso que o Futsgrila já teve. Mostra de novo as imagens do G-Max. Isso, isso, olha só, rapidinho a imagem do G-Max. Voltou com a imagem do G-Max, o cinegrafista mais corajoso que o Futsgrila já teve. Parabéns, Márcio Mesquita. Eu fui enganado da outra vez, hein? E agora, você sabe o que esse faz, Márcio? Ainda não, vou ver agora. Ele sai girando, ele é arremessado girando e cai lá no meio da pratenciária. Não, depois colocou o cinto não, vamos, Márcio. Vamos lá, Fernando Santos, vamos lá, Márcio Mesquita, vamos lá, Fábio Esquivani, vamos lá. Vamos lá, todos os telespectadores que estão assistindo nesse momento o programa Putsgrila, tanto pelo canal 7 da Aguara TV, quanto pelo canal 36 UHF TV Ilha do Sol. Com certeza, já é super seguro, né? Com o cinto ainda fica mais seguro ainda. Vou colocar o cinto agora pra ver como que é, enquanto você vai conversando com ela, tá bom? Tá bom, Márcio, já mostra o Fernando colocando o cinto. Bom, vamos lá, você falou 14 pessoas, pode vir a família toda, ainda vai com mais gente. Os drinks, paga a subida e não paga os drinks durante o tempo, né? Pagou 25 reais, aí já é incluso o open bar de bebida. Durante 10 minutos pode tomar cerveja, drinks variados, vodka com energético, vários drinks lá, liberado durante 10 minutos. Eu tô rindo aqui porque é da dupla, viu, Isis? Quem bebe aqui é ele. E aí eu quero ver ele descer num porre aí. Não negue pra... A minha parte, eu não vou tomar uma aguinha, um suco, se tiver... Não tem, não porre. Mas o que é só drink? Não só alcoólico, né? Tem, tem refrigerante, tem suco, tem até um drink não alcoólico. Mas você toma nas alturas? Eu ia falar, pra gravar, como só vai gravar, não precisa ir no final. É só pra demonstrar, Fernando. É 40 metros, tá subindo, olha só, olha só, tá subindo. Tá bom já aqui? Tá bom, tá bom nada. Já dá pra ter uma ideia de como é o brinquedo. 40 metros, olha só, olha o G-Max aqui do lado, mostra aí, Márcio, do lado, até onde vai. Um pouco menos que o G-Max, mas... Olha o Fábio, tá quase arrancando o balcão aqui. O que que é isso? É medo, bicho? Olha aqui, olha a mão dele aqui. É medo? Que bobagem, né? Eu tô com cinto. Eu faço rapé. Vai lá, Fábio. Joga, joga. Joga ele. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Aê! Deixa a perna reta, Fábio. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Esqueci dessa imagem. O nome é Drink nas alturas. Nas alturas, mostra lá embaixo, Márcio. Mostra lá embaixo. Nas alturas nós já estamos, mas tô aqui com o Barman, tudo bem, meu brother? Tudo, tudo. Qual que é o seu nome? Lucas. Lucas, o que que você vai preparar pra gente? O que que o pessoal pode esperar hoje aqui nos drinks? Aqui é o que? É caipirinha com vodka branca, vodka pinga, né? No caso. Tem pinga? Tem, tem. Com pinga. Fábio é com pinga. É, com pinga pra ficar, né? Isso. E tem refri, tem suco, o que mais? É, tem vodka com energético também. Que isso? Para, ele tá gritando, ele tá com medo. E tem essa vista maravilhosa, né? Do Guarujá, da Enseada. É, que é de boa. Falou com todo mundo, já explicou como que faz. Não precisa fazer o drink de verdade, a pessoa já entendeu. Não, ele falou pra mim, a moça falou pra mim, que aqui, geralmente são 10 minutos. Eu pedi pra ficar 40, que é pra gente queimar. Isso, Fernando, pelo amor de Deus, não tem muita pra isso. Agora, dá uma olhada o equipamento que levanta a gente, né? Nós somos presos aqui por cima, tá vendo essa parte preta aqui, ó? Ela vai descendo, ó. Ela vai descendo, olha lá embaixo. A máquina, o tamanho do caminhão e do macaco hidráulico que, né? Vem jogando pra cima, vem indo pra cima, no caso, né? Trazendo aqui pra cima. E olha só a altura que a gente tá, no meio do vidro não pode mais. No meio do vidro não pode. Uma vez que eu bebi, não significa que eu bebo. Mas uma vez que ele bebeu, ele passou mal. A gente tava em Jundiaí, numa balada... Ah, tá bom, tá bom. Vamos voltar. Deixa essa conversa pra lá. Isso, fala pra gente o horário de funcionamento, os dias. E até quando vai ficar essa atração no Guarujá? O bar nas alturas, o drink nas estrelas vai estar aqui até a última semana do carnaval, dia 17, 18. A gente funciona a partir das 2 horas da tarde e fica até de madrugada, 3, 4 horas da manhã. É, se me amarra num bungee jump aqui, eu pulo, filho. Radical. Olha que imagem bonita. Olha pra lá, ó. Bicho, acho que... Olha, mostra, faz uma panorâmica pra gente aí. Olha que bacana, que bonito, que gostoso, que legal. Bom, Lucas, aqui eu tô vendo que o copo do Fabio Esquivani já tá preparado. Qual que é o copo dele? Isso aqui é caipirinha, só que detalhe, é pinga, né? É pinga. É pra ficar bem, dar aquela aquecida e curtir essa paisagem maravilhosa. Olha como o maior tobogã do mundo fica pequeno. É verdade, Fernando Santos. Não é tão grande assim, né? Tá subindo, tá subindo. Mostra o chão, Marcelo. E o chão é de vidro, mano. E o chão é de vidro. Vocês estão vendo aí embaixo? Olha pra baixo, tá tranquilo? Eu tô vendo que você está escrito Drink nas Estrelas aqui na blusa dela. Dá uma olhada. Você trabalha aqui, servindo, ajudando? Como que é isso? Eu trabalho no caixa, atendendo as pessoas pra trazer, pra ver essa vista maravilhosa. Muito obrigado por você estar acompanhando a gente até aqui em cima, mostrando realmente que a vista aqui é maravilhosa, é muito gostosa. E você já tá acostumada aqui, então? Já. Você é de onde? Sou de Santos. Qual é o seu nome? Gisele. Muito bem. E o seu? Geofana. Santos também? Santos também. E você também? Qual é o seu nome? Jean. Quais anos você tem? Nove. Nove anos. E tá curtindo aí? Tá com medo ou tá tranquilo? Tranquilo. Olha só aí, tá rodando. É, tá rodando. Tá? Começou a balançar? Balançar. Deixa eu ajudar então aqui, ó. Deixa eu balançar um pouquinho. E você, tudo bem? Tudo ótimo. Beleza. Vamos lá, vamos entregar pra ele então. Aí, Fabião. Vem cá, Márcio, que a gente tá preso junto. Obrigado. É de pin. Fernando, é uma atração agradável. Tá descendo já, ó. Tá descendo já? Tá descendo? Tá descendo já. São... Esse daí é o quinto copo já, Fabio? E pra quando começa a descer, tem que acabar antes e chegar lá embaixo. Ah, é? Então vai. Olha o copo do Fabio Schiavani. É caipirinha de pinga. E ele vai sugar agora, igual, como se fosse um copo d'água. Não precisa acreditar em tudo que eu falo. A única desvantagem é que você está em serviço e não pode beber, né? Verdade. Só um suquinho de leve, só. Não, já fui várias vezes. É inigualável a vista, não tem como não ir. Sempre que eu posso, eu vou. Direto do Drinque nas Estrelas. É, parece um quadro do leão, né? É o Drinque nas Estrelas, Brasil. No ar os games do leão, Brasil. Vamos que vamos. E o programa Putz Grila vai pro intervalo e volta já. Ha! Cadê o Fabio Schiavani? Ficou lá embaixo, com medinho. A gente volta daqui a pouco. Putz Grila, volta já!